Oi moça, tudo bem? Eu vou cantar um pouco aqui, tá? Então tá, do absurdo. Um suspiro e a tarefa já começa, pra quê? Pergunta ao passo vazio, pra nada. Responde a pedra e sua dor, vertical, o dia nasce do absurdo. Um suspiro e a tarefa já começa, pra quê? Pergunta ao passo vazio, pra nada. Responde a pedra e sua dor. Um suspiro, pra quê? Pra nada. A pedra e sua dor. 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 A pedra e sua dor.